Gente, você que tá aí no Balneário Rincão e curte zumba amanhã, a partir das seis e meia da manhã, no Calçadão do Meira Mar, ali no Deco Central, sabe? A gente vai ter uma aula especial e o nosso repórter Juno César vai estar lá pra acompanhar e gravar uma matéria pro ver mais. Então, você que tá no Rincão, tá veraneando, vai lá, participa, tá? Vai ser muito divertido, as aulas acontecem normalmente nas segundas, quartas e sextas, a partir das oito e meia da noite. Mas amanhã vai ser especial, tá? Um abração, inclusive, pra Preta Rudenbosch, que é a instrutora de zumba lá do Rincão, nossa parceira de sempre aqui no Ver Mais, que vai estar conduzindo a mulherada e com certeza o Juno também nessa jornada aí de mostrar pra gente como que funciona uma aula de zumba.